A greve dos operários da construção em 1979 em Minas Gerais foi histórica União de trabalhadores contra o arrocho salarial De lá pra cá, muitas outras paralisações foram realizadas Povo na rua virou possibilidade de mudança A trajetória até aqui foi de luta, ou melhor, ainda é A chegada dos imigrantes europeus no Brasil não garantiu apenas a diversificação da mão de obra Trouxe também a discussão das condições de trabalho Que ganhavam corpo toda vez que grupos se organizavam para reivindicar Ao contrário do que muita gente pensa, o sindicalismo do Brasil Não nasceu de cima pra baixo, não foi uma dádiva do governo Muitos pensam que o sindicalismo nasceu com o Getúlio Vargas Com as concessões do Salarmino e de outras conquistas Não, na verdade, o sindicalismo nasceu da necessidade que todo operário tem De buscar uma união para lutar pelos seus direitos Durante a ditadura militar, os enfrentamentos entre governo e sindicalistas foram comuns Conflitos que fortaleceram os movimentos sindicais Greves no ABC paulista foram instrumento de luta trabalhista e formação de líderes políticos O Partido dos Trabalhadores no Poder trouxe as classes sindicais para o Executivo O que de um lado consolidou direitos, do outro modificou a histórica característica de oposição A chegada do PT no governo, ele acabou se acomodando lá O que foi bom por conta das garantias, das conquistas trabalhistas Mas que, por outro lado, acabou esvaziando um pouco essa importante função do sindicalismo Que é o combater, a função combativa, principalmente, claro, em defesa do direito dos trabalhadores Hoje, sem dúvida, a sociedade colhe frutos de períodos de resistência Mesmo assim, o que se tem observado é o distanciamento entre novos trabalhadores e sindicatos O sindicato, ainda que não representa, não desperte o sentimento de representatividade nos trabalhadores Ele os representa legalmente, juridicamente Então, na medida em que o trabalhador se afaste, repudia o sindicato Ele o faz, mas o perdedor maior é ele próprio Porque os direitos que vão ser negociados, resolvidos, solucionados pelos sindicatos são dele Para se manterem fortes, além de pessoas e dinheiro, os sindicatos precisam de articulação Muitas multinacionais vêm se estabelecer no nosso território devido à mão de obra barata e da precarização E penso eu que isso não poderia prosperar num país onde há tanta luta E que deveria-se pensar nessas formas de rede, a forma de organização que é a rede Para se poder alcançar melhorias nas condições dos trabalhadores Esta é exatamente a aposta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região Este ano foram 31 dias de greve, a maior paralisação realizada pela classe nos últimos 10 anos Os ganhos? Aumento salarial de 8% e garantia de reajuste acima da inflação para os próximos dois anos O Sindicato dos Bancários, o que nos fortalece também é a unidade nacional Nós temos uma confederação que a maioria dos sindicatos são filiados Tem as federações que também são filiadas da CONTRAF Então nos dá essa força de trabalhar a categoria nacionalmente Prever o futuro dessas organizações não é fácil O que se sabe é que ter quase 18 mil sindicatos no Brasil não coloca o país em posição de destaque internacional Há uma pulverização das organizações sindicais Ao passo que o melhor, o desejável seria a atomização dos sindicatos Os sindicatos reunidos numa entidade mais forte Então em relação ao sindicato do mundo afora Não de todos os países, evidentemente, mas dos países Não de todos os países